Onde nós estamos, amor? No Arco de Triunfo No Arco de Triunfo é na França, mas que é o arco? É o que, amor? Acho que é do Constantino, será o que é? Sei lá É algum arco Não dá pra te entrar lá, então vamos filmar Aqui o arco Muito bonito Acercaram tudo com grade Até a próxima